Nós tamo no Mato Grosso Curvelândia, Mato Grosso Nós tá caçando uma tal de Caverno do Jabuti Nós tá andando Tá aberto aí? Tá fechado, tá vendo? Com cadeado e tudo, pai? É, cadeado e tudo Sem autorização E aí ninguém anda não, ó Era pelo outro caminho mesmo, pai Era pelo outro caminho E aí Obrigado.